E aí pessoal, tudo bem por aí? Boa tarde pra você que tá aí, uma boa semana pra todos nós, você que tá ligado com a gente aqui no BG. Vamos nessa hora e vez de falar de esporte e da bola que rolou ontem no Gigantão pelo jogo de ida das finais da Copa Santa Catarina Sub-17, ainda no primeiro tempo. O Marcelo Dias partiu pra cima e abriu o placar com o gol do lateral direito, o Dudu, tá aí o Dudu, ó, abrindo o placar pro Marinheiro no Gigantão. O Marcílio teve mais chances de ampliar e já decidiu o caneco nessa partida de ida. Mas você sabe como é, né? Quem não faz, leva. Daí, no segundo tempo, com essa falha da defesa, acontece. Vai lá, Sub-17, rapaziada, acabou cochilando. E aí o Eliel empatou pra equipe do Irmã Carmen lá de Araranguá, levando a decisão então pro jogo de volta que acontece na semana que vem. A receita pro título ficar aqui em Itajaí é simples. O Marcílio precisa vencer no tempo normal, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Será que vai acontecer o que aconteceu no profissional, hein? Empate no jogo em casa e depois o título conquistado fora de casa, também no Sub-17? Tomara que isso volte a acontecer pro Marinheiro aqui de Itajaí. Pra terminar a segunda-feira com uma do futebol amador aqui de Itajaí, o destaque vai pra Copa Verão, competição bem tradicional do nosso futebol amador, que terminou ontem com uma grande festa lá no campo do Ipiranga, pra vitória do Campeche, tá? E a rapaziada do Campeche bateram o Santa Regina de Virada, 2x1 na finalíssima, 20ª edição da Copa Primavera, então, comemorando o título. Parabéns a todos aí, fechando o ano do futebol amador aqui na cidade de Itajaí. Legal demais e grandes jogadores aí, vários atletas, passam a festa da galera aí do Campeche, vários atletas aí que passaram pelo Marcílio Dias hoje, defendendo as cores no futebol amador aqui da nossa cidade, que é muito legal também. A gente se vê amanhã. Tem mais esporte pra todo mundo aqui no BG, Caleb Moran.